Eu vou abrir, já que o Jânio estava com o microfone aberto, assim que o Paulo me der o ok, nós vamos iniciar. Jânio, pode abrir a coletiva. Boa tarde, Maurício. Prazer falar com o time novamente. Você agora voltou ao time, né? Já tinha atuado antes contra o Goiás, no Goiânia não passado, atuou muito bem contra o Palmeiras, voltou agora. E pelo que você vê nesse momento, você não saiu do time por deficiência técnica, você saiu por opção de treinador. Pelo que você vê agora, dá pra reconquistar a titularidade que você teve em 2019? Boa tarde. Boa tarde, Jânio. É muito bom voltar a jogar, né? Acredito que na minha saída foi uma opção do Mancini na época. O Jean entrou muito bem, fez muito bem o trabalho dele. E como eu sempre frisei, né? Desde que eu cheguei aqui, eu sempre tô aqui pra ajudar. Seja como titular ou seja como suplente, eu trabalho o dia a dia pra poder tá evoluindo, tá melhorando pra que quando eu esteja em campo eu possa ajudar o clube, né? A gente, sempre que a gente assina um contrato, ninguém tem a garantia de que vai ser titular, que vai jogar ou vai ser reserva. Então eu sou bem tranquilo quanto a isso e se eu puder tá sendo titular, claro, vou ficar muito feliz, poder manter essa sequência e poder tá ajudando o Atlético dentro de campo. Nossa pergunta com o William Rommel. É o Felipe André, perdão. Boa tarde, Roslinhos. Boa tarde. Roslinhos, eu queria que você falasse sobre esse jogo contra o Anápolis, né? O Atlético teve uma vitória contra o Kaka, né? Demorou, mas conseguiu marcar os seus dois gols. Agora o jogo contra o Anápolis, que tava marcado pra ir pra cidade de Anápolis, se voltou pra Goiânia, como é que ficou a cabeça de você desde que interferiu de alguma maneira o planejamento? Já que a decisão foi tão próxima do jogo. Então, acho que o nosso planejamento não muda muita coisa, até porque o campo do Anápolis é bem parecido com o nosso, né? Um gramado bom e parecido com o nosso. Então, a gente sabia que tinha que se adaptar nesse jogo do Kaka com o gramado, mas pra Anápolis a gente já tava mais tranquilo em relação a isso. Mudando pra casa não muda muita coisa. Claro que a gente conhece mais o nosso estádio, né? A gente se sente bem jogando ali, mas a gente sabe que a equipe do Anápolis começou o campeonato muito bem, né? Com duas vitórias. A gente espera um jogo difícil e que a gente possa fazer mais uma boa partida pra poder somar mais três pontos. Humberto Castro. Humberto. Ô, Koslinski. Fala, Humberto. É o Humberto aqui da PUC TV, rapaz. Tudo bem? Nós estamos aqui... Está tudo certo, meu irmão. Nós estamos aqui em casa também no lockdown. Deixa eu te perguntar, e esse é o assunto, cara, porque a gente tá vivendo um momento assim de muita tensão. Como é que vocês, jogadores, estão convivendo com esse momento? O Lisca Doide deu uma entrevista e deu uma sacudida no Brasil. Informação que o Ministério Público vai tentar na CBF paralisar o futebol. Mas aí se paralisa o campeonato, vocês não podem ficar parados, vocês vão treinar. Aí algumas cidades, por exemplo, eu tenho a informação que Anápolis, pelo lockdown, vai começar hoje. Amanhã o Anápolis já não pode treinar lá no seu CT por causa do lockdown na cidade, né? Como é que é isso pra vocês? Você tá preocupado? Você acha que tem a possibilidade de parar o futebol? E se isso acontecer vai ser ruim? Qual é a sua posição sobre esse momento tenso? A gente acompanha as notícias e de ontem pra hoje vem falando bastante sobre isso aí, né? Cada um tem uma opinião. Claro que a gente não tem todo o discernimento pra saber o que é o melhor e o que é o pior. A gente tem a nossa opinião, né? Eu tenho a minha de que era melhor continuar o campeonato. Acho que a gente no futebol, a gente convive num ambiente seguro. Os atletas testados semanamente, às vezes duas vezes por semana. Acredito que não teve nenhum caso mais grave aí em todos os jogos que teve desde que a pandemia começou. E a pandemia, ela nunca foi embora. Claro que agora tá vindo uma segunda onda, tá aumentando bastante os casos de contrair a doença e também de mortes, né? Infelizmente, a gente vem acompanhando isso aí. Mas a pandemia, ela nunca foi embora. Ela sempre esteve aí. A gente lutou bastante pra poder voltar aos campeonatos e acho que se estivesse parando agora ia ser um retrocesso. Claro que é a minha opinião, né? Não sou dono da verdade. Posso estar errado, posso estar enganado, posso estar falando besteira. É apenas a minha opinião. Eu acho que tanto a gente lutou pra poder voltar ao futebol e, ao meu ver, não teve nenhum caso mais grave de algum jogador, de algum membro de comissão, repórter, que todos os profissionais que estão envolvidos no trabalho de jogo, né? Não teve nenhum caso mais grave em todos os jogos que a gente acompanha aí pelo Brasil. Então, acredito que a manutenção dos campeonatos seria mais favorável nesse momento. Nóxima pergunta com o Gustavo Ramos. Boa tarde, Maurício. Gustavo Ramos, da Rádio Fã de News FM. Você hoje é um dos jogadores do Atlético, ou se não, o jogador do Atlético, mais tempo de casa, né? Que está aí no Atlético Goianiense. Eu gostaria de saber como é que você se sente, mesmo tendo tanto tempo de casa, ouvindo rumores que o Atlético Goianiense ainda busca um goleiro pra poder brigar por titularidade com você hoje. Bom, é natural. Naturalmente a gente encara essas notícias, porque a gente teve agora um goleiro nosso, o Gabriel, emprestado. Então, estamos aqui, eu, o Leonardo e mais dois que subiram da categoria de base. E a gente sabe que é uma posição que a gente precisa estar bem representado. Então, quanto mais qualificar, mais jogadores qualificados na posição tiver, o clube vai estar mais tranquilo. E eu encaro naturalmente essas notícias, pra mim não é nada demais. Quem vier vai vir pra somar, que a gente possa fazer um grande trabalho, como a gente fez nas temporadas passadas, enquanto eu estive aqui. Tanto na Série B comigo, quanto agora na Série A com o Jean. O importante é o Atlético estar bem representado na posição, e que a gente tenha um bom ambiente de trabalho, um ajudando o outro, pra que quem ser o titular possa estar ajudando o Atlético. Natália? Oi, Kozlinski, boa tarde. Boa tarde. Um abração pra você. Kozlinski, nesse jogo contra o craque, eu assisti um vídeo no Instagram do Atlético, você ali como um líder, como capitão que foi no jogo, conversando com todos os jogadores, né? E me chamou a atenção você chamando ali os meninos, né? Falando que eles são novos e que vocês, mais velhos, estarem ali pra apoiá-los. Eu queria saber como é que é pra você essa situação de ser um líder do Atlético, como é que você vê essa reformulação no elenco, os jogadores da base ganhando mais oportunidades, como é que você vê essa integração dos mais experientes com os jogadores da base? Bom, acho que é muito importante a gente, que é um pouco mais experiente, dar o suporte pra essa garotada que vem subindo. A gente lembra de quando a gente subiu pro profissional, a ajuda que tivemos dos mais experientes e a gente tenta fazer isso com os mais novos agora, né? Então, ontem o Kevin já pôde nos ajudar com gols, outros meninos que entraram e atuaram também fizeram um bom jogo. E a gente sabe que pro clube é muito importante, né? Tá revelando jogadores, subindo esses jogadores da base. E quanto mais a gente puder tá ajudando esses meninos, porque cada menino ali tem uma história, cada um lutou muito pra chegar aqui. São cheios de sonhos e a gente tem que tá ajudando, porque lá no início da carreira de cada um que tá aqui, alguém ajudou. E a gente procura fazer isso, dar o suporte pra eles, porque a pressão é muito grande e eles ainda são novos. Então a gente procura blindar eles dessa pressão, dar tranquilidade, porque sabemos que eles são bons jogadores e que se tiverem tranquilidade pra trabalhar e estiverem focados vão ajudar bastante a gente dentro de campo e também o clube, quem sabe financeiramente com vendas aí futuras. Beleza, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado ao Maurício. Valeu, gente. Vamos ver nos próximos dias. Valeu, Cozinski. Tamo junto. Cozinski, o Joaquim tá mais goiando do que... É, ele é goiando, né? Viveu a vida dele toda aqui, já tá goiando. Quando ele começa a puxar o R. É. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho